uma história muito interessante para contar pra gente mostrar pra vocês uma melancia, melancia que não é melancia tá vendo isso aqui ó, é uma melancia viu, tá vendo o tamanho dessa melancia, ó, foi muito bem, nós temos várias delas aqui, daqui a pouquinho eu mostro pra você, tá cheio ali, vou pegar só essa e vou mostrar pra você olha o tamanho dessa melancia, viu essa melancia, ó, ela vem um pouco acima do meu joelho, a altura dela, melancia grande, não é, ó, melancia, é, viu, é aí que você se engana, você se engana com essa melancia, ó essa melancia, é melancia melancia de cavalo não serve pra comer, não serve pra chupar, não serve pra nada só serve pra fazer ração pra cavalo por isso o pessoal planta muitas delas por aqui você passa passa na roça, você vê essas melancias, você vem com sede, com vontade de chupar melancia se dá de cara com essa melancia, você pega uma, senta em cima de uma pedra, depois pega ela e vai quebrar ela no chão, a bicha não quebra de jeito nenhum, quebra no motor só ou batendo bem forte no chão tem um gosto amargo, gosto de pasto, capim, que é só pra alimentar animais, é pra alimentar, se chama melancia de cavalo é isso aí